Fala rapaziada, beleza? O FAKE STREET, vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio da série de A Liga 8 E pessoal, muito obrigado a todo mundo pelo feedback nos vídeos que tem sido de Liga 8 A gente pegou no primeiro episódio 12 mil likes E pegamos quase 10 mil likes no último episódio Então galera, se você quer que a série continue, mano Não se esqueça de avaliar com o seu joinha aí embaixo Porque isso me anima pra caramba Pra você ter uma noção, eu ia dormir agora Mas eu tava com uma vontade de gravar a Liga 8 Que velho, eu falei, não, eu vou gravar, velho Mas, bom galerinha, o que aconteceu no último episódio? A gente pegou esse Vissauro aqui, né Se vocês não viram, vai estar aí na descrição pra vocês verem Ou aí no canal, vejam aí, beleza? E bom, eu fui gravar agora, galera E eu, tipo assim, eu gravei o episódio inteiro Eu gravei o episódio inteirinho Ah, tipo, focando em... É, evoluir o meu Torchic Pra Combustion E o que aconteceu? Ele não gravou a tela, galera Ele só gravou o meu áudio Então... É, vocês tão vendo ali o meu Combustion Tá level 20? É porque ele evoluiu Então eu me... Eu peço desculpa pra vocês Prometo... Nossa, um Venossauro ali, cara Moshikorita Moshikorita Meu Deus, Moshikorita 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 Dane-se Dane-se, dane-se, dane-se o mundo E que se dane o mundo Eu só quero você Eu só quero você Calma, 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 calma Calma Calma, foca nela Foca nela Foca nela Foca nela Calma Calma Calma, foca nela Foca nela Foca nela, foca nela, foca nela Calma Mentira que essa Arbok matou ela. Mentira que essa Arbok matou ela. É mentira que você matou a Mexicoreta. Mano, você tá ferrada. Mano, você tá ferrada agora. Você tá ferrada. Você tá ferrada, juro. Nossa, velho. Você matou o Pokémon da minha vida. Você estragou a minha vida numa mordida, Arbok. E eu, mano... A partir de hoje eu odeio o Arbok, tá, galera? Tá bom? Eu não tinha nada contra. A partir de hoje eu odeio esse Pokémon. Tô dando umas travalas. Caraca, velho. Que ódio, velho. Que ódio. Nossa Senhora. Mas, bom, o que eu tava falando é que ele evoluiu sem querer, galera. Então, mil desculpas. Mil desculpas mesmo, tá? Eu prometo que não vai acontecer mais nada em relação a isso. Eu sempre vou testar antes de gravar agora. Beleza? Então, fiquem tranquilos aí. Mas não foi nada demais. Ele só evoluiu o 2 level, se eu não me engano. E ele evoluiu. Vocês sabem como que é a evolução e tudo mais, né? Vocês vão ver a próxima do Blazik, né? Mas, ok. Bom... Galera, eu não sei pra qual que é um... Ai, o abraço meu. Eu não sei pra qual que eu vou evoluir o meu Eevee ainda, né? Eu tô pensando... Eu tô pensando seriamente em transformar ele com a Pedra da Água que a gente tem aqui, né? Em Vaporeon. Muita gente, né? A gente transforma ele em Vaporeon. Ainda não sei, velho. Se eu transformo ou não, tá ligado? Eu tô ainda, tipo, bem indeciso ainda em relação a isso. Mas, vamos ver, né, velho? É, vamos ver, vamos ver. Bom, o mundo da gente também quer que eu pegue Madikarp pra transformar em coisa, né? Em Garados. Em breve eu vou pegar um Madikarp aí e transformar ele em Garados, galera. Podem ficar tranquilos no Amilo. Eu vou ter todos os Pokémon, galera. Podem ficar tranquilos. Mas, acho que o meu foco principal, tipo assim, eu vou ter todos os Pokémons. Mas, o meu foco do meu de nada, eu acho que vai ser de fogo, galera. Eu não sei ainda, velho. Porque eu curto pra caramba o Pokémon de fogo, tá ligado? Mas, eu queria ter todos, tá ligado? Tipo, todos os tipos pra, tipo, ter mais vantagem também. Nossa, um Glinga. Glinga é Gingla? Não lembro o nome dele. Não quero pegar ele agora, não. Não quero pegar ele agora, não. Caraca, velho. Galera, se você tiver algum Pokémon que você quer que eu pegue, deixe aí nos comentários. Eu peguei uma Water Gin. Então, tipo, comentem, deixe aí nos comentários. Tipo, ah, Wolf, pega tal Pokémon. Não, Wolf, pega tal Pokémon, beleza? Daí eu vou lá e pego pra vocês, ok? Então, vamos continuar aqui. A gente tem três Pokébolas ainda, né? Dá pra gente tentar pegar algum novo Pokémon aí, né? Que, infelizmente, a Chicorita não vai ser. Porque uma merda do Marbock conseguiu destruir todos os meus sonhos, né? Mas, ok. Deixa eu pular aqui. Pula pra lá. Vamos correr pra aquele lado lá. Acho que não tem ninguém pra esse lado. Eu quero ficar um pouco meio afastado. Porque eu quero deixar uma surpresa, tá ligado? Como que vai ser o duro que a gente não tem nenhum realer, né, velho? Meu Deus. Meu Deus. Calma. 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 Calma, 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 calma. Calma, vem cá, Water Gin. Pelo amor de Deus. Se você fugir agora, eu vou ficar muito puto. Calma. Water Gin. Errei. Vem. Beleza, foi, foi, foi. Frustation. Nossa. Eu achei que era o meu coisa, velho. Eu achei que era o meu coisa, galera. Uma Wizard Leaf. Beleza, tirou uma vidinha. Tirou uma vidinha. Beleza, mais uma vidinha. Tira mais uma vidinha. Nossa senhora. É agora, galera. É agora que eu preciso contar com todo mundo aí que tá vendo aí o vídeo, galera. Então, mano, vamos pegar esse dedão do like, galera. E já arremessar aí embaixo junto com a Pokébola. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma vidinha. Nossa senhora. Pra que agredir o Arturo? Vamos lá, galera. É agora. Vocês não estão deixando o seu like aí embaixo. Então, vamos juntar as forças, galera. Vamos. Todo mundo dá a mão aí e vamos dar o like agora pra gente pegar esse Arturo. Vai. 3, 2, 1. Vai, Pokébola. Vai, Pokébola. Vem. 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 Peguei. 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 Peguei, galera. Peguei. Peguei o Arturo. Peguei. 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 Mano, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Cara, eu estou vomitando arco-íris agora, juro. Eu estou vomitando arco-íris agora. Oh my God. Temos uma Pokéball. Mano, 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 mano. A gente conseguiu pegar um Artoldo. Um Artoldo. Eu não sei pronunciar certinho, mas, mano. Caraca, velho. Galera, ele é a segunda evolução do Squirtle, pra quem não sabe, né? Não, Knockdown, que da hora, velho. Que da hora, Knockdown, velho. Que da hora. Beleza, vamos continuar aqui. Deixa eu jogar o meu... Ele, vamos ver o que ataque que ele tem aqui. Deixa eu jogar os Asportions nele aqui. Deixa eu ver o que ataque que ele tem de bom. Cadê você? É, não dá pra ver, eu acho. É, não dá pra ver. Daqui a pouco que eu vou ver quando eu vou colocar ele em batalha. Pera aí. Caraca, velho, que da hora, galera. Ah, Silent Week. Vou pôr ele pra ver, vamos ver. Vamos ver o que ele tem. Ele tem Waterpulls. O Bite é bom. O Bite é muito bom, cara. Ele deu uma tocha. O Bite é muito OP, cara. O Bite... Nossa, eu achei que era um Ghastly, mano. Eu achei que era um Ghastly. Eu já ia gritar, velho. Porque eu amo Pokémon de coisa, velho. Eu amo Pokémon de fantasma, velho. Nossa, já dá um berro. Não tem nenhum do meu interesse por aqui. Bom, eu acho que agora eu tenho que focar um pouquinho também, né, galera. Em pegar minério também, né. Porque a gente tá sem nenhuma... Tamo com uma Pokébola só, né. E... Pra fazer minério, não. Pra fazer Pokébola, a gente precisa de um pouco de ferro também, né. Precisa achar um pouquinho de ferro, velho. Só que eu não tenho nenhum, meu. Será que eu vou achar por aqui? É, eu acho que eu tô bem azarado, cara. Eu acho que eu tô bem azarado. Eu não sei se eu vou minerar. Eu acho que eu vou minerar em off, galera. Porque fica meio chato vocês ficarem vendo eu minerar, né. Porque, mano, toda série eu acho que tem mineração, né. Então eu vou minerar em off, mais em off mesmo. E a gente... E é isso aí. Ó, um Wizzing ali, que da hora. O que tem, será? Não sei. Esse é um ferrinho que assorta nós. É, não vão sortar mesmo. Não vão sortar mesmo. Não vão sortar. Caraca, velho. Eu quero muito. Daqui um tempo, um coisa, velho. Um Ghastly, mano. Eu precisava achar um centro Pokémon pra mim ficar, né, meu. Mas tá bem complicado. Tá bem escasso, tá ligado? Centro Pokémon, meu. Fazer o quê? Beleza, beleza, beleza. Tem ferro aqui, será? Tem ferro aqui, ferro. Ferro... É, não vai ter ferro, não. Depois eu pego ferro também. Depois eu pego ferro. Não quero saber agora. Tem negócio pegando fogo ali. Não sei o que é esse daqui, não. Deve ser lado, provavelmente. Caraca. Mas, galera, eu vou ficando com esse episódio por aqui. É isso pra que vocês tenham curtido aí, beleza? Se você curtiu, já sabe. Deixa aquele like ali, favorito, aí embaixo. Que é super importante pro vídeo. É pro canal, beleza? Se você quer acompanhar em algum Pokémon, galera. Comentem aí embaixo, beleza? E também, mano, vamos arregaçar de deixar o like. E, favorito, não tá passando os 10 mil likes aí. Sei que a gente consegue, beleza? Então, vamos arregaçar de deixar o like e o favorito aí embaixo pra gente continuar com essa série aqui, beleza? Então, eu conto com vocês fortemente aí embaixo com o like e com o favorito. E é nóis, galerinha. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. Um abraço. E... Fum! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.